Oswaldo, a saúde em Pitangueiras, como sendo uma cidade pequena, a gente prioriza, a gente dá muita atenção, porque é uma das principais coisas para as famílias, que é a saúde. Então nós temos consórcio com a Sismepar, que a gente manda para especialista para Londrina, e Arapongas, no João de Freitas, que são hospitais muito bons, fazem cirurgia, então é tudo fora. E nós aqui no nosso posto de saúde, a gente tem quatro médicos que atendem diariamente a população, e você sabe, toda cidade está passando por problemas, mas a saúde nossa aqui nunca foi ruim, dizendo assim, os outros prefeitos também olharam pela saúde, e eu melhorei muito a saúde aqui, graças a Deus, porque nós temos duas viagens para Londrina, uma sai cedo e a outra sai às 10 horas, que o povo não fica o dia inteiro lá esperando o médico e consultas, os exames todos. Então, quem sai cedo já chega aqui meio-dia, meio-dia e meio já vem almoçar em casa, e à tarde o outro ônibus traz o pessoal da parte da tarde. E aqui também, os médicos têm pediatra, os neuro, cardiologista que atende aqui, então a população, graças a Deus, nesse sentido, está bem servida a saúde de Pitangueiras, nós não podemos reclamar, em vista de outros municípios que a gente conhece, Pitangueiras está bem. Toninho, eu falo um pouquinho da parte física, assim, prévio, no carro, como está isso? É, na minha gestão anterior, nós aumentamos o posto de saúde e a demanda aqui, você sabe, é uma cidade pequena, 3 mil habitantes, para 3 mil habitantes o posto de saúde está bom, né? E também adquirimos agora, há pouco tempo, mais três carros zero quilômetro, teve uma ambulância zero também esses dias que nós compramos, e nós temos muito carro na saúde, nossos carros na saúde são todos bons. Também na outra gestão, agora, no final, compramos um ônibus zero quilômetro, para levar para Londrina o pessoal, então, eu acredito que o povo está satisfeito com a saúde. Ligando a saúde para o esporte, porque quando o cara faz esporte, ele não fica doente, como é que está o esporte, Pitangueiras? Ah, o esporte, nós participamos agora do campeonato da Liga de Astorga, né, a União Esportiva Pitangueiras está participando, está indo muito bem, temos também a Escolinha, né, que treina as crianças, e graças a Deus sempre faz um torneio aqui, é movimentado o esporte de Pitangueiras, graças a Deus não temos reclamação de esporte não, o esporte está sendo bem cuidado. E para esse reação de Antônio, o que tempo é inaugurado, para fazer um evento, um projeto novo? Não, final do ano, nós estamos aqui cuidando das estradas, temos uma ansiedade do, tem um problema que o povo era ansioso do situante, que tinha uma erosão muito grande, então nós estamos investindo nisso, vamos aí investir numa tubulação de mais ou menos uns mil metros, né, que vai ser solucionado esse problema de 20 anos atrás. Então, são pequenas coisas que se tornam um grande investimento, não é tão grande investimento, mas que precisa ser feito para acudir esses problemas sérios que é da erosão do nosso município, que é o único que tem, vai ser acudido, né. Tânio, alguma coisa que se perguntar, quiser falar, parabéns e sucesso aí. Não, e também tem a festa junina agora, né, junina e julina, então na Vila Rural nós vamos fazer nas duas festas, a prefeitura está ajudando, está colaborando, reformamos o salão, né, e também aqui na igreja vai ter uma grande festa junina, e a gente convida o pessoal para participar agora em junho da festa da igreja, né, e também das vilas rurais, que dá muita gente de fora, vem, já virou tradição essas festas aqui em Pitangueiras. Obrigado e eu agradeço. Bom, na verdade, né, Oswaldo, eu estou há quatro meses, né, praticamente completei cinco meses que eu estou na Secretaria de Saúde, e deu sim para fazer uma avaliação, né, de como está a saúde no município. A gente sabe que está difícil, que está... O nosso sistema hoje, ele está, sim, bastante defasado, dificuldade, o SUS, a gente sabe que o recurso está bastante escasso, mas a gente tem que procurar trabalhar em cima do que a gente tem. A gente tem conseguido caminhar, né, com pouco recurso que tem. Então, dentro a gente viu que os exames, por exemplo, exames, consulta que o SUS oferece é muito pouco e que o município tem colocado recurso próprio para estar atendendo, né, nossos municípios, nossos pacientes, dentro da necessidade, da urgência de cada um. Eu estive até analisando que SUS, COBRE, exames de laboratório são 348 exames mês. Nós realizamos a média mês, 780, 800 exames de laboratório mês. Então, quer dizer, o município entra com a contrapartida mais de... Na metade. Na metade, né, do que o SUS oferece. E assim, outros exames, consultas mesmo. Nós temos uma média de, nesse quadrimestre, de duas mil e poucas consultas, né, entre todos os médicos, realizados no município, não fora. Então, nós temos um convênio com os hospitais onde feitas de urgência e emergência. Então, nós temos porta aberta para atendimento de urgência e emergência. Já no caso das consultas especializadas dentro do hospital, nós não temos nada pelo SUS. Mas o município está sempre dando um jeitinho, né, para estar assim, às vezes, chegam a consultas de emergência, o SUS está muito demorado, e é uma coisa que caracteriza e justifica urgência, o município encaminha o paciente para lá. E com relação à campanha de vacina, nós tivemos, assim, um resultado ótimo. Nós atingimos o percentual preconizado pelo Estado, até mais, nós atingimos 105% no geral. Então, nossa campanha foi excelente. Nossos médicos atendem. Nós estamos com dificuldade, que tem um médico que está de atestado de licença, que está com dificuldade, com problema de saúde na família. Mas, na medida do possível, sim, nós estamos atendendo, e a tendência é procurar melhorar mais ainda o atendimento médico aqui no município. Uma ginecologista e obstetra. Temos um pediatra e, além disso, nós temos um cardiologista que atende e um neuropediatra que atende no município. Obrigada. Obrigada.